Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Vai tomar uma amassada, vou dar PT na bucetada essa safada Vai ser socada, com raiva, botada, socada, botada, socada Com raiva, socada, botada, socada, com raiva, botada, socada, botada Com raiva, botada, socada, botada, com raiva Com MC, M&R, que elas entram em emoção, M&R tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetar o chão, vai rolando a bucetar o chão Com MC, M&R, que elas entram em emoção, M&R tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetar o chão E se eu te derrubam, tá lançando a nova moda Embraza tão de lança, não quero saber de nada Se plantar aqui na base, vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada, socada Com o MC, MR, que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetada no chão Vai rolando a bucetada no chão Com o MC, MR, que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetada no chão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amém Música Obrigado.